Vem, 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 ó Aqui, ó, nesse, ó, filha, filha, olha aqui, ó Vem Vem, vem Aqui, ó, ó, vem aqui, vem aqui, vem Vem, ó, papai, ó Vem Vem, filha Não, 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 esse não Vem aqui, ó Não Ó, vem 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 aqui, vem Vem aqui com o papai Vem, filha Ê, Isadora, vem 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 Ah, conseguiu Que legal, filha Ê Filha Isadora Oi Ê Ê Ê Ê Ê Isadora Filha Isa Neném P Nê Papito Tchau, tchau.